galera você quer tomar com de Xbox da antiga geração, com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, caminhos de baseball, de luxo, fala com meu parceiro Nullimods, vou deixar o contato dele na discussão do vídeo, chama na cara é top, Xbox da antiga geração beleza, aqui vem o canal Maracão Gamer, tamo junto rapaziada. Fala galera do YouTube beleza, estamos com mais um vídeo do canal de GTA Online no canal Maracão Gamer, galera no vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês o método que já está funcionando há muito tempo, há um mês atrás mais ou menos eu trouxe o método de como está pegando o crachá IA solo e colocando qualquer traje que você tenha salvo, beleza? Então esse método aqui está funcionando 100% ainda, vou estar repassando para vocês hoje, beleza? galera, o método é muito fácil, totalmente só na sessão, pode colocar qualquer traje que dá certo, beleza rapaziada? Turma, eu já trouxe esse método por uma vez no canal, tá? Há um mês atrás mais ou menos, eu estou numa sessão de convite, tá galera? Muito fácil de fazer, aproveite. Rapaziada, onde que eu vou, o que a gente vai precisar para conseguir fazer esse glitch? A gente vai precisar ter esse jogger lindo aqui rapaziada, ó, do Rodolfo Carvalho, por deixar o link do canal do Rodolfo na descrição do vídeo, beleza? Vou deixar o Job Link no primeiro lugar fixado, então vamos precisar dessa missãozinha aqui do U, que veio na DLC, ok? Nesta localidade aqui rapaziada, ó, fechou? Vocês podem ver aqui ó, que está o Job Link e a missão junto, beleza? Está uma em cima da outra, esse traje que eu estou aqui, não tem o que achar. para jogar, então agora que está certinho para a direita para jogar, vocês vão apertar uma vez, certinho para a direita, aperta uma vez, uma vez, você vai colocar as duas missões, o Job Link e a missão, pronto rapaziada, clicou duas vezes, como vocês puderam ver ali, não tem o que achar da IA, beleza? Vou estar clicando com vocês aqui, chegando logo, confirma definições, aperta para jogar, que é totalmente solo, né? 100% solo, aperta para jogar, vamos lá, confirma o alerta aqui, galera, aqui, vamos esperar carregar aqui ó, aqui vai dar para jogar, pronto para jogar também, se você estiver fazendo pela primeira vez, vai aparecer para você, uma cancine, lembra? Você espera que a cancine acabar, que também dá certo, como eu já fiz, eu não vou precisar fazer a cancine mais, beleza? Chegando aqui ó, vamos lá, vira lá rapaziada, ó, cachaiá, totalmente solo, na sessão, em qualquer traje, muito simples e rápido de fazer, galera, em dois minutinhos, no máximo, você vai fazer esse traje, traje não, pegar o que vai achar da IA, ok? Rapaziada, vamos salvar, como a gente vai fazer para salvar o traje agora, vamos aqui ó, pegar um carro do VPC, ou carro seu, carro da missão mesmo, qualquer carro rapaziada, qualquer veículo, só para a gente estar indo, em um apartamento, ou algum lugar para a gente estar salvando o traje, beleza? Dentro da missão, eu recomendo vocês ir em um apartamento, galera, qualquer apartamento, que vocês tiver, ok? Tem que lembrar de ir para a localização, rapaziada, porque não mostra no mapa, como a gente está dentro da missão, não mostra no mapa a localização, ok? Vamos lá então, chegando lá, eu volto que vocês estão, bora lá, galera, bora! Chegando aqui, rapaz, vamos entrar no apartamento aqui, ó, qualquer outra galera, não tem, não tem requer de ter específico não, parece que qualquer apartamento que você tiver na cidade, ok? Chegou aqui dentro do apartamento, olha lá o que achado, vai para ver melhor, rapaziada, ó, muito top de fazer, rapaziada, topzera, aproveita para fazer o glitch, aproveita para funcionar 100% ainda, amanhã é quinta-feira, né, galera, a gente não sabe o que pode sair, o que não pode sair, vai, sabe, galera, aproveita que depois que sair esse glitch aqui, vai ficar raríssimo aqui, galera, aproveita para pegar. Vem aqui no seu guarda-roupa, do seu apartamento, ou onde você estiver, sentia para a direita, e vamos salvar o traje, ok, rapaziada? Simples assim, vamos salvar o traje em cima do slot que ele estava, ou o slot vazio, você que escolhe, rapaziada, ou você salve o slot que já está, ou você salve o slot vazio, também dá certo. Aí, salve uma vez, sai, vamos salvar de novo, vai ficar 100% sal mesmo, rapaziada, vai ficar topzera mesmo. Salvou aqui, vamos sair, apertar start, é, demonstração, né, vamos colocar a utilização, se não tiver, aqui no nosso apartamento, beleza? Vamos colocar um paraquedas, alguma coisa aqui no traje, tá, galera? Pronto, colocou, fez o save ali no canto inferior direito, ó. Pronto, save não faz, mas faz, tá? Vem de online, vamos aqui, encontrar nova sessão. Vamos lá, sessão apenas pelo convite, galerinha. Ou você pode encontrar nova sessão, ou você pode ir para o criador, rapaziada. Qualquer um dos dois, acerte também, beleza? E eu vim encontrar na sessão, que é mais rápido. Eu já quero direto na sessão, já, ó. Xô? Espera cá, aí que eu volto com vocês, então, bora lá. Chegando aqui, rapaziada, ó lá, galerinha, ó. Ó lá, ó. Pronto, rapaziada. Kachayá, totalmente solo, muito topzera de fazer. Vem aqui, a estilo, ó. Eu vou mudar o try pra vocês verem, que não só meu crachá tá, rapaziada. Pode mudar normal, ó. Vamos mudar, vamos voltar pra ele. Aí, rapaziada, vamos mudar de novo, ó. Pronto, rapaziada. O seu strike tá com o crachá lá, raríssimo, item raro do jogo, beleza, rapaziada. Galerinha, o vídeo foi esse, queria dizer pra você, todas as crianças, a feliz dia das crianças. Aproveite muito, pegue o presente, brinque muito, que é o dia útil de vocês, beleza, rapaziada. Então, se você curtiu o vídeo, arrependa no botão de alerta, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, ativa os seus vídeos de notificação, tá, galera. Top vídeo no feriadão, gravando pra vocês, aqui não tem essa não, aqui não tem dia ruim não, vambora. Galerinha, muito obrigado por assistir o vídeo daqui, não é tu fácil demais, aproveite, faça agora, antes que caia o método, beleza, rapaziada. Não, rapaziada, até o próximo vídeo, eu tô muito, galera, tchau, obrigado. Falou, galera, falou, galera, tchau, obrigado, falou.